E aí, meu povo! Beleza? Eu sou o Daniel Sherman. Este aqui é o curso de guitarra online, por guitarra pra todos. Estamos aí no nosso segundo ano de atividade aqui no YouTube. É o seguinte... Antes de mais nada, se tu és novo no canal, por favor, se inscreve. Se gostou, dá um joinha. E se gostou pra caramba, compartilha com a galera. É o seguinte... Arpejos. Uma das coisas muito bacanas dos arpejos é que a gente pode trabalhar a guitarra em diferentes caminhos. Então, por exemplo, eu posso trabalhar o arpejo pensando no caminho mais horizontal. Ou seja, por exemplo, vou estudar arpejo no campo harmônico maior. Então, eu posso trabalhar ele caminhando dessa forma. Ou posso trabalhar ele estudando dessa forma aqui. Ou seja, de uma forma mais vertical. Então, vamos trabalhar aqui, por exemplo, de uma forma mais horizontal. Então, bem lento. Perceba que eu estou caminhando pra frente. Então, bagônico de Dó maior. Sendo trabalhado com tetrade. Simplinho mesmo. Opa! Errei com a nota. Vou repetir. E... Agora, eu posso trabalhar aqui tudo numa região só. E aí é bacana, porque eu não preciso me movimentar tanto no braço. E menor agora. Posso até estender aqui, ó. Passando da oitava, né? Fá. Aqui eu posso começar aqui, ó. Fá. Ou sol, perdão. Esse lá menor aqui, que eu não estou tão acostumado a fazer. E o si diminuto. Binho diminuto. E o volto pro Dó. E o volto pro Dó. Percebam que essa é uma... São visões diferentes. Sonoridades diferentes. Então, assim, uma coisa que é legal no improviso, é de trabalhar por região. Porque eu mantenho a sonoridade em concordância. Quando eu faço muito, somente esse caminho de vir daqui pra cá e de repente eu tô... Eu tô saltando de uma região, ou seja, de uma altura, e saltando pra outra muito mais distante, digamos assim. Agora eu tô aqui, ó. Aí eu faço o Fá. Por exemplo, que eu acabei de fazer. Aqui, ó. Percebam que tem uma coerência, ó. Então, vamos gravar aqui, ó. Sol. Fá, perdão. Ó o outro som, na verdade. Já modificou, né? Percebam que eu já não tava aqui nessa região, soltei pra cá. Claro, aqui eu tô fazendo só umas ideias, né? Não tô nem fazendo nada musical. Mas, percebam que existem várias formas de estudar e de compreender o braço. Não só daquele esquema que a gente tá acostumado, né? Ah, pega um desenho tal e arrisca dessa forma, ou toca dessa forma. Não. Existem várias visões do braço. Por isso que eu falo conheço o braço, conheço as notas, né? Porque é dessa forma que a gente consegue adquirir musicalidade. É praticando de todas as formas possíveis, mas obviamente existem aquelas que são mais funcionais. E é isso que eu procuro ensinar pros meus alunos ali no curso de guitarra online. Então é isso aí, gente. Arpejos na vertical e arpejos na horizontal. Então, essa é a dica de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês. O canal tá crescendo, né? O curso de guitarra online também tá rolando. Agradeço a todos os meus alunos. E agradeço aí também a todo mundo que faz parte aqui do canal. Até porque são dois anos aí que a gente tá na batalha, na luta. E graças a Deus a coisa tá crescendo, essa semente tá sendo espalhada. E é isso aí. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com a galera. Beleza? Um abraço e até amanhã.